Muito bem vindos a mais um vídeo aqui pro canal Crazy Gamer É o seguinte rapaziada, um recadinho bem rápido aqui pra vocês Deu ruim aqui no meu PC galera, meu HD resolveu morrer E eu acabei de pegar um HD usado aqui né, de um amigo meu lá Quero agradecer aí, vai ajudar aqui pra caramba Só que tem um problema, um probleminha bem chato galera, na questão do Windows né Eu tinha todos o Windows salvo aqui ó, no meu HD ó Tá aqui ó, sistema operacional, tem um salvo tudo aqui dentro Aí que que aconteceu o negócio, o arquivo corrompeu galera Ou seja, tava salvo no meu outro HD, então meu Windows tá corrompido Vou ter que achar outro Windows agora pra tá instalando aqui no PC Vai dar treta pra caramba, então hoje só vai tá saindo o vídeo das 11h30 Vou tá upando esse vídeo aqui bem rapidinho aqui pelo meu celular tá Então é pra falar pra vocês porque não vai ter vídeo hoje aqui às 16h30 e às 16h30 Provavelmente até amanhã já vai tá tudo resolvido Vou mexer hoje à tarde aqui, vamos ver Vou dar uma lidada aqui, vou ter que ver aqui o negócio, vai ter que... Sei lá o que que eu vou fazer cara, vou ter que ver com o vizinho ali se ele tem um CD pra emprestar ali Pra nem tacar o Windows aqui Por que galera? Esse Windows 7 que eu tenho aqui Tipo, eu formatei e eu instalei, só que o que que tem esse Windows 7? Esse Windows 7 não aceita o meu processador É... eu vou iniciar algum programa Ele... tipo, como é que eu posso explicar? Ele para de responder, é um problema numa DLL do Windows Então, é... nem atualizando não resolve, é só instalando outro sistema no PC Então eu vou ter que pegar um outro Windows 7 Que tá com essa DLL que não esteja... tipo, que o meu processador aceite, né? Aí eu vou ter que instalar, caso contrário eu não vou conseguir rodar nada no meu PC Tipo, ele funciona, mas tudo que eu vou abrir ele para de funcionar Então esse aqui vai ser um probleminha do capiroto, cara Mas, enfim, eu vou ver o que consigo fazer aqui É... vou ver se até amanhã vai estar tudo pronto aí Tem que baixar todos os drivers, as coisas, ainda vai demorar um pouquinho Mas tá de boa, pô Já instalei o outro HD ali, tá de boa, tá funcionando agora É... sorte que eu tinha um backup, né? Tava um backup aqui no HD 2, ó Tem um backup aqui tudo certinho Mas esse rapaziada, vamos ver o que eu consigo fazer aqui O outro monitor tá desativado Porque ele só liga quando o driver da placa de vídeo tá ativado, né? Quando tá instalado Mas é isso aí, então amanhã vamos ver se volta ao normal E valeu!